A temperatura da lava logo abaixo da superfície de Iô deve ser de cerca de 1.400 graus A lava ser quente assim é uma forte evidência de que é ultramáfica Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Vencendo, vem Jesus Os sinais da sua volta somente a cada dia Temor em terra e vários lugares A profecia se cumprindo Jesus está voltando Os sinais estão aí Vencendo, vem Jesus Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia Vencendo, vem Jesus E vai o rei do mundo Se rei, rei contra a nação Temor de terra Irmão contra irmão A maldade aumentando a terra É o sinal e a volta do rei Jesus Vencendo, vem Jesus Glória e aleluia Se inscreva no meu canal O meu Ricardo, criança adulta É a maldade, o pecado aumentando a terra É a hora de se preparar A volta de Jesus se aproxima Na história cauxinha É fato, Jesus Cristo está voltando E ele vai voltar Então, chau, até logo E Deus quiser Sou o rei Davi Sou o queim das crianças